Viva, sejam bem-vindos ao Serviço Público Bloco de Notas. É um programa que existe para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou numa companhia e até numa necessidade para quem quer saber mais. Agora estamos aqui neste horário noturno de reflexão ao fim da noite, a partir da meia-noite, sempre no princípio da sua quarta-feira, somos o primeiro programa do dia na rádio. E claro, tem centenas de episódios em podcast para ouvir quando quiser. Já sabe que sempre que ouvir esta música... E a música para os nossos ouvidos está a ouvir o Serviço Público Bloco de Notas. E neste princípio de madrugada... Quem decide quando estou a decidir? Quando a Flor decidiu, vamos receber aqui o David no programa. E eu, ou quando eu decidi fazer um canal de YouTube, ou quando decidi vestir esta camisa e não outra. Ou quando decidimos ir ao cinema em vez de ir ao teatro. Quem em nós é que está a decidir? Estamos com o David Ehrlich, ou Ehrlich, para dizermos mais à português. Ele é mestre em Filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E é o criador do canal de YouTube, que se chama A Tua Filosofia. E é assim que nós descobrimos o David. Ele é professor do ensino secundário na escola Mestre Domingos Saraiva, em Algueirão, em Martins, em Sintra. E David, agradeço desde já. David Ehrlich, acho que mais ou menos estou a dizer bem o seu nome, que imagino que seja de origem alemã. É de origem judaica da Europa de Leste. Há um Ehrlich alemão e há um Ehrlich judaico, como também pode ser encontrado na Alemanha. E está bem dito, portanto, sem problema. Ok, sim senhor. E vem cá parar, vem cá parar a Portugal, que é isso é que interessa. Ora bem, agradeço-te a sua disponibilidade para dar uma ajuda aos alunos dos últimos anos do secundário, mas também para quem quer saber mais. Vamos agora falar dos conceitos com que se começa, creio eu, a pensar filosofia, não é? É o livre-arbítrio e o determinismo, é quase o início de tudo. É quase o início de tudo e também neste nosso início agradecer a possibilidade de estar aqui a partilhar convosco o entusiasmo pelas ideias filosóficas. Sim, o problema do livre-arbítrio parece-me que, independentemente de termos estudado filosofia ou não, é um problema com o qual todos nos deparamos alguma vez. Antes de mais, é preciso localizar este problema e... Localizar no tempo e no espaço, não é? Quem é que começou primeiro a pensar nisto? Eu quando diria localizar é interessante ter pensado nisso. Não diria no tempo e no espaço, porque aí seria difícil refletir sobre quem primeiramente pensou nisto, embora em tudo o que é o pensamento filosófico, os gregos são os nossos pais fundadores, mas diria localizá-lo conceptualmente até porque as palavras são muito parecidas. Às vezes usamos a palavra liberdade para os dois problemas. Os ingleses, por vezes, usam liberty para o problema da liberdade política e freedom para o problema do livre-arbítrio, que é distingui-lo do problema da liberdade política. E, portanto, eu penso que um primeiro passo que podíamos aqui tomar, se me permite, é compararmos estas duas problemáticas para perceber que elas podem estar relacionadas, mas que é importante distingui-las na sua especificidade. O problema de que não vamos tratar aqui hoje, mas que também surge no décimo ano de escolaridade, no terceiro período escolar, a partir de John Rawls, o problema da liberdade política é o problema de qual a fronteira da minha atuação face à atuação do outro. Se eu quero ouvir música alta às duas da manhã e o meu vizinho quer dormir, como é que resolvemos esta diferença de interesses? E, por outro lado, qual a fronteira entre a autoridade pública e a minha esfera de ação individual. Esse é o problema da liberdade política. O problema do livre-arbítrio, que é aquilo no qual... Não é fazer tudo aquilo que se quer. O problema do livre-arbítrio não é fazer tudo aquilo que se quer, e mais, é o problema da minha liberdade perante mim próprio. Pensemos neste exemplo. Pensemos que vamos para uma ilha deserta. Alguém vai para uma ilha deserta. E nessa ilha deserta não há mais ninguém, só está essa pessoa, e não há nenhuma autoridade. Portanto, não se coloca o problema da liberdade política. Mas coloca-se o problema do livre-arbítrio. Isto é, quando a pessoa na ilha deserta decide ir comer um ananás em vez de comer uma toranja, e decide, com uns paus de madeira, construir uma jangada em vez de construir uma fogueira, será que a pessoa decidiu realmente? Ou será que tudo aquilo que a pessoa viveu, e também o seu património genético, e o modo como foi educada, e as suas memórias fizeram com que aquela escolha não pudesse deixar de ser feita? E, portanto, uma boa maneira de pensarmos na distinção entre os dois problemas é que, enquanto que o problema da liberdade política só se coloca onde há comunidade e onde há autoridade pública, pelo contrário, o problema do livre-arbítrio coloca-se perante o indivíduo considerado unitariamente. Exatamente. Porque é, quem decide quando eu estou a decidir? Quando a Flor decidiu, vamos receber aqui o David no programa, ou quando eu decidi fazer um canal de YouTube, ou quando decidi vestir esta camisa e não outra, ou quando decidimos ir ao cinema em vez de ir ao teatro, quem em nós é que está a decidir? Ou melhor, será que estamos realmente a decidir? Ou os meus neurónios, por exemplo, e tudo aquilo que eles viveram e tudo aquilo que eles são, devido à minha genética, já decidiram por mim? Essa é que é a questão do problema do livre-arbítrio. É se temos esta faculdade chamada livre-arbítrio, se temos de que modo a temos, ou se, pelo contrário, ela é uma ilusão. Então, e qual é a resposta a essa questão? Temos ou não temos? O programa décimo ano, o programa de filosofia é um programa muito interessante, e aliás, até seria interessante que outros programas estivessem organizados deste modo, porque é um programa que... É feito por pessoas de filosofia, seguramente, não é? Mas não apenas isso, é um programa que, para todos os problemas, enuncia várias perspetivas, e mais do que dizer ao aluno, ao estudante, em qual é que deve... Não diria acreditar, mas a qual é que deve racionalmente aderir... Diz-teis aqui estas possibilidades. Exatamente. E o nosso programa... Exatamente. Até não determinista, de que vamos falar a seguir, mas pronto. De certo modo, de certo modo. Existem três perspetivas de resposta ao problema do livre-arbítrio. Três modos de pensar o livre-arbítrio. O primeiro, e eu diria aquele que, em certo sentido, é o mais tradicional, é o libertismo. E o libertismo é incompatibilista. Diz-nos o seguinte, uma mesma ação não pode ser, simultaneamente, determinada e livre. Portanto, se há determinismo na ação, não há livre-arbítrio, e se há livre-arbítrio na ação, não há determinismo. Sendo incompatibilista, o libertismo é uma tese incompatibilista a favor do livre-arbítrio. Isto é, para o libertista, existe livre-arbítrio em algumas ações. Algumas ações são livres. Aquelas em que eu penso com maior profundidade, aquelas sobre as quais eu debruço maior reflexão, aquelas com as quais eu mais me comprometo, são decisões livres. Um dos grandes libertistas da história da filosofia é Kant. E Kant, como é que vai justificar o seu libertismo? E é importante perceber como é que a maior parte dos libertistas fundamenta o libertismo. Kant, em termos muito sintéticos, vai dizer o seguinte, sim, é verdade que a natureza funciona de acordo com a causa e efeito. Se eu deixo cair uma pedra num chão frágil, aquela pedra deixa uma marca no chão. E sim, é verdade que o humano tem uma componente animal que funciona de acordo com a causa e efeito. Se eu não tomar o pequeno almoço, ficarei, se calhar, mais mal-humorado, mais rabugento. Mas, diz Kant, e é fundamental para compreender o libertismo, o humano não é apenas matéria. O humano é corpo e alma. E a alma, não sendo material, não está sujeita à causa e efeito. E nas decisões mais importantes que tomamos, tomamos-as com recurso à alma. E, portanto, compreender o libertismo é compreender a tradição dualista que vem de Descartes e que tem em Kant um dos seus grandes representantes, apesar de Kant dizer que não é possível aprovar a existência da alma e a liberdade da vontade. É um dos postulados da razão prática. Podemos apenas acreditar que existe. E, portanto, o libertismo é a tese que diz Sim, temos livre-arbítrio porque não somos só corpo. O corpo está sujeito à causa e efeito, à alma não, e as decisões mais importantes são tomadas com a alma. E é interessante porque, mesmo no nosso futebolário cotidiano, às vezes dizemos Epá, ele fez aquilo com alma. Estamos a dizer Epá, ele decidiu aquilo livremente. Então, o libertismo é a tese de que existe livre-arbítrio. O libertista Uma ação é livre se está liberta da causalidade. Pelo contrário, para o determinista moderado, agir livremente é agir de acordo com o meu desejo. Estamos com David Ehrlich, ou Ehrlich, para dizermos mais à portuguesa. Ele é mestre em filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Vamos agora falar dos conceitos com que se começa, creio eu, a pensar filosofia, não é? É o livre-arbítrio e o determinismo. É quase o início de tudo. Exatamente. O determinismo divide-se em dois. Vamos considerá-lo assim. Divide-se em aquilo que os ingleses chamam hard determinism e soft determinism que nós, no nosso programa, vemos como determinismo radical e determinismo moderado ou compatibilismo. Comecemos pelo primeiro. O radical, portanto. Exatamente. O determinismo radical partilha com o libertismo o incompatibilismo. Isto é, o determinismo radical também acha que se há determinismo não há livre-arbítrio e, portanto, também é incompatibilista. Vê no livre-arbítrio na ideia de livre-escolha do agente e na ideia de determinação causal duas ideias contraditórias, isto é, mutuamente exclusivas, se há uma não há outra, mas em vez de ser um incompatibilismo a favor do livre-arbítrio como é o libertismo, é um incompatibilismo a favor da ideia de determinismo. O que é que o determinismo radical nos vem dizer, então? Vem nos dizer que tudo na natureza está sujeito à causa e efeito. E, portanto, se nós olharmos à nossa volta vemos que tudo obedece à causalidade. Tudo obedece às leis da natureza. E, enquanto que o... Há sempre uma causa para tudo. Nada acontece de geração espontânea por obrigar-se ao Espírito Santo. Exatamente. Ou seja, essa é a grande crítica. Essa parte da geração espontânea é interessante ter usado essa expressão porque essa é a grande crítica que o determinismo levanta ao libertismo que é como é que este livre-arbítrio tecido livremente? De onde é que isso vem? É por geração espontânea. E também estão aqui duas ideias metafísicas acerca do que a realidade é. Enquanto que o libertismo não todos mas quase todos e para um libertista a meu ver ser coerente a da altura tem de ter ali algum ingrediente dualista. Enquanto que o libertismo de um modo ou outro acaba por ser dualista o determinismo radical Duas hipóteses, não é? Duas oportunidades Duas caminhos Não, dualista aqui na ideia de que não há apenas entidades físicas no mundo existem também entidades espirituais isto é a flor, eu as pessoas que encontramos na rua não são apenas corpo é uma ideia Temos alma temos espírito Exatamente E voltaremos cá noutra altura Exatamente E mesmo mesmo que dispamos isto de uma certa roupagem religiosa como Descartes faz não deixa de ser uma ideia de inspiração religiosa mesmo que colocada em linguagem muito racional mas aqui o principal autor que está associado ao dualismo sobretudo como fundador do dualismo moderno é Descartes que depois Kant de uma maneira menos dogmática vai ainda assim continuar com esse dualismo acerca do humano Pelo contrário o determinista costuma ser mais amigo da ciência mais amigo de uma visão científica do mundo e portanto é mais adere aquilo que podemos chamar o monismo materialista não materialista no sentido de querer ter relógios caros e carros caros mas materialista no sentido de fisicista ou fisicalista a ideia de que tudo o que existe no mundo é matéria e a matéria está sujeita à lei da causa e efeito e portanto aqui quem nos ouça em casa ou no carro já está a perceber a conclusão de que daqui se retira se tudo o que existe no mundo é matéria e se a matéria está sujeita à causa e efeito não há livre arbítrio aliás um determinista muito conhecido que todos nós já ouvimos falar dele é Einstein e Einstein chega a dizer no início do século XX que as leis da física não têm de parar no cérebro isto é nós ainda não sabemos hoje em dia quais as leis da natureza que comandam todos os impulsos elétricos e trocas químicas que existem entre neurónios e nas nossas sinapses mas nada garante e aliás os deterministas têm essa esperança que tal como nós já conhecemos as leis da física clássica com Newton se calhar daqui a 400 500 600 anos vamos perceber as leis da física intracerebral que nos fazem estar apaixonados ou que nos fazem escolher uma santa em vez de um bolo para pequeno almoço e portanto para o determinista radical o livre-arbítrio é uma ilusão e é uma ideia que tem de ser colocada na gaveta no caixote do lixo das ideias filosóficas é bom para museologia mas não para debates sobre a verdade agora vamos ao moderado vamos ao moderado vamos ao moderado parece que estamos a falar de política em certo sentido sim também a duas visões e o determinismo moderado tenta no fundo ir buscar o melhor a cada uma delas deslocando o conceito de livre-arbítrio portanto é a ideia que no centro é que está a ver tudo quase de certo modo de certo modo mas e também sem querer fazer aqui nenhuma metáfora política inadvertida o determinismo moderado por vezes nessa procura de equilíbrio centrista acaba por ser algo incoerente de certo modo mas nós já lá vamos o que é que o determinismo moderado faz e aqui eu vou estar a falar do determinismo moderado e vou estar a falar do compatibilismo clássico isto é do compatibilismo com que nos legou por exemplo David Hume o determinismo moderado por um lado vai aderir à ideia determinista de que tudo o que ocorre no mundo é determinado pelas leis da causalidade e portanto o determinismo moderado vai aderir à visão determinista do mundo por um lado mas vai dizer que mesmo num quadro determinista do real mesmo num quadro metafísico determinista mesmo vendo o mundo como um mundo que está sujeito à causa e efeito em que nenhum acontecimento ocorre por geração espontânea é possível manter um vocabulário útil e adequado acerca do livre-arbítrio desde que transformermos esta noção e portanto por isso é que o determinismo moderado é um compatibilismo porque enquanto que o libertismo e o determinismo radical ambos acham que determinismo e livre-arbítrio são ideias mutuamente opostas são ideias contraditórias uma mesma ação não pode ser determinada e livre o determinismo moderado vai dizer que sim vai dizer que todas as ações são determinadas mas ainda assim algumas são livres e nós perguntamos ao determinismo moderado mas como é que como é que o determinismo moderado defende isto afinal de contas como é que uma mesma ação pode ser livre e ao mesmo tempo determinada o que o determinismo moderado vai fazer é vai transformar o conceito de livre-arbítrio para o determinismo moderado livre-arbítrio não significa liberto da causalidade porque aí o determinismo moderado adere ao determinismo e acha que nada foge à causalidade livre-arbítrio significará sim livre de coerção externa então o que é que isto significa e vamos dar um exemplo concreto imaginemos que eu fico em casa a preparar uma aula em vez de ir ao cinema mas eu opto por ficar em casa a preparar uma aula ninguém me ameaça ninguém me obriga até podemos dizer que essa aula eu podia nem prepará-la eu podia dedicar-me a outro concluído eu fico em casa a preparar uma aula o determinista moderado dirá esta ação é determinada como qualquer ação é portanto a minha opção de ficar a preparar uma aula em vez de ir ao cinema é uma ação determinada porque tudo aquilo que eu vivi a minha herança genética a minha ambiência a minha educação fizeram com que naquela altura eu escolhi preparar aquela aula a minha educação foi determinada exatamente ou seja toda a minha constituição psicológica e psicofisiológica me fez escolher aquilo mas se eu não tivesse querido fazer isso eu não o teria feito é uma ação que correspondeu ao meu desejo é uma ação que não está sujeita à coação externa portanto para sintetizar enquanto que para o libertista agir livremente é agir liberto da causalidade para o determinista moderado independentemente da consequência independentemente da consequência aqui estamos sempre estamos sempre no antes da ação aqui não estamos em nenhuma das teses a olhar para a consequência estamos a olhar para o que é que levou para a ação enquanto que para o libertista uma ação é livre se está liberta da causalidade pelo contrário para o determinista moderado agir livremente é agir de acordo com o meu desejo numa circunstância em que se eu tivesse desejado diferentemente também teria agido diferentemente nós não conseguiríamos pensar se não tivéssemos acesso a estas duas formas de pensar ao livre-arbítrio e ao determinismo são dois conceitos que balizam quase a vida toda sim esta parte do programa coloca-nos em confronto ao espelho perante a pergunta de quem sou eu e nesse quem sou eu será que fui eu a fazer-me a mim mesmo ou será que sou apenas resultado das minhas circunstâncias como já dizia Ortega HC coloca-nos nesta grande pergunta pelo eu e as minhas circunstâncias o seu contributo para a filosofia política nomeadamente ao nível dos argumentos que desenvolve a favor da liberdade de expressão estamos com David Ehrlich escolheu falar sobre Stuart Mill é um filósofo inglês que nasce em Londres e morre em França em Avignon é um filósofo que atravessa boa parte do século XIX morre em 1873 é o homem da filosofia política económica ética e lógica um liberal um empírico um utilitarista primeiro de tudo David mais uma vez obrigada porque é que escolheu este homem porque é que escolheu falar de Stuart Mill eu escolhi Stuart Mill porque parece-me que muitas vezes no programa de ensino secundário e no modo como ele é lecionado e até no modo como ele consta nos manuais escolares o utilitarismo é um pouco maltratado isto é o programa de ensino secundário leva-nos a contrapor comparar a ética deontológica de Kant com a ética utilitarista de Stuart Mill e a mim não me parece que seja feita justiça ao nosso amigo Stuart Mill e portanto vendo aquilo que já tinham falado propus-me falar de Stuart Mill por um lado porque já houve um programa sobre Kant para complementar e por outro lado para procurarmos fazer justiça a uma teoria ética com a qual eu simpatizo que é o utilitarismo muito bem então vamos começar pelo princípio antes de irmos aí ao utilitarismo saber quem é que este homem Stuart Mill é um homem muito interessante eu gosto sempre de nas aulas e eu próprio e nas minhas leituras e nos meus estudos abordarmos um pouco a vida dos filósofos porque a vida determina aquilo que se pensa não é? exatamente e na vida de Stuart Mill está muito presente a sua visão filosófica do mundo Stuart Mill e comparando com Kant Stuart Mill teve uma carreira profissional fora da academia fora do ensino teve uma carreira até administrativa como funcionário da companhia das Índias Britânicas um homem portanto que para além de ser um pensador e para além de ser um homem brilhante que na terra infância já sabia falar latim já sabia falar grego muito por uma educação muito espartana muito espartana muito rígida rigorosa promovida pelo pai James Mill Stuart Mill também teve uma carreira a trabalhar das 9 às 5 eu acho isso muito engraçado pensar em Stuart Mill a escrever e a pensar obras que ficam para a história da filosofia mas ao mesmo tempo a trabalhar das 9 às 5 se calhar a vida profissional dele era tão desinteressante que lhe deixava muito tempo para pensar talvez talvez e talvez possa ser uma boa lição para quem esteja farto da sua vida profissional aproveitar como hobby a escrever grandes obras não queria deixar de dizer mais um aspecto da vida de Stuart Mill que o torna muito atual que é a defesa da igualdade de género Stuart Mill escreve uma obra chamada da sujeição das mulheres em que conecta a sua visão utilitarista a uma visão da igualdade de género e ele defende a igualdade de género num tempo da Inglaterra vitoriana um tempo altamente hipócrita em que por um lado havia normas e visões do que eram os costumes corretos altamente penalizadoras e por outro lado havia todo um submundo de Londres que não estava à altura desses costumes e nesse mundo hipócrita em que por exemplo uma mulher casada não tinha direito a ter propriedade Stuart Mill vai defender a igualdade de género e vai defender uma igualdade de género muito como a conhecemos hoje em dia portanto vai dizer coisas que na altura eram revolucionárias e que hoje em dia são consideradas felizmente nas democracias ocidentais normais como algo tão simples como as mulheres terem direito ao voto ou simplesmente a ideia de que num casamento a mulher e o homem devem estar numa relação de igualdade e aí falar de Stuart Mill é também falar de Harriet Taylor que era a sua esposa uma bela história de amor só essa história de amor dava um podcast uma história de amor tão bela quanto trágica e que teve uma grande influência nas ideias de Stuart Mill e portanto falarmos de Stuart Mill é também falarmos do pensamento da sua mulher que era companheira de pensamento e de ofício filosófico também um homem muito interessante Stuart Mill não fazendo um podcast só sobre essa história de amor mas agora fiquei curiosa assim de uma penada é capaz de a resumir? vou procurar fazê-lo ou seja Harriet Taylor era uma mulher casada e Stuart Mill e Harriet Taylor conhecem-se enquanto jovens ainda numa festa e a paixão é imediata uma paixão que também vive de uma igualdade e de uma complicidade intelectual mas naquela altura o divórcio não era sequer permitido parece-me ou se fosse permitido era muito mal visto e portanto Harriet Taylor e Stuart Mill desenvolvem uma amizade Harriet Taylor mantém-se com o seu marido e Stuart Mill e ela desenvolvem uma longa amizade e Stuart Mill como que dando-nos uma enorme lição sobre o valor da espera e sobre a capacidade para esperar tem essa amizade ao longo de décadas com Harriet Taylor até que por algo em nada relacionado com Stuart Mill portanto sem nenhuma teoria de conspiração Harriet Taylor fica viúva o seu marido falece ela e Stuart Mill esperam dois anos para poder casar casam-se mas ela falece aproximadamente sete ou oito anos depois portanto Stuart Mill esteve 20 anos à espera do amor da sua vida e depois usufruiu dessa relação e desse amor creio que menos do que uma década apadrinhando porque Stuart Mill não teve filhos mas apadrinhou a filha de Harriet Taylor que cuidou de Stuart Mill até ao final da vida portanto uma história de amor não só bela e trágica nesta ideia mais narrativa e que ajuda a perceber o filósofo também sim e que ajuda a perceber o filósofo então antes ainda de irmos ao conceito do utilitarismo ele é absolutamente determinante no pensamento do século XIX porque é que isso acontece porque é que Stuart Mill é tão determinante no pensamento do século XIX porque é que ele foi um filósofo que marcou tanto este século sobretudo em Inglaterra é claro Stuart Mill é um pensador que como muitos da história da filosofia aliás como quase todos aqueles que ficam na história da filosofia que lança o seu pensamento para várias áreas da filosofia diria que a área menos inovadora mas que de algum modo está presente em todos os seus escritos é o empirismo e portanto ele pertence à tradição empírica vinda de Thomas Hobbes passando por John Locke e David Hume de pensar o mundo sem a priori sem metafísica pensar o mundo a partir da experiência concreta também aí um naturalista ou seja naturalista não no sentido do estudo biológico mas naturalista numa visão do ser humano que não coloca o ser humano acima em termos qualitativos do resto da natureza mas que coloca o ser humano como um animal reparte está inserido quando nós lemos Stuart Mill lemos dois contributos principais para a história do pensamento por um lado aquilo que vamos falar aqui hoje e que é aquilo que é abordado no programa de filosofia décimo ano o utilitarismo que não é fundado por ele mas é o autor que torna o utilitarismo mais célebre e por outro lado o seu contributo para a filosofia política nomeadamente ao nível dos argumentos que desenvolve a favor da liberdade de expressão curiosamente mesmo hoje em dia quando se discute o grau de tolerância que devemos ter com os intolerantes é interessante que muitos colonistas e muitos cronistas recorrem a Stuart Mill para pensarem questões da ordem do dia do século XXI como por exemplo o que fazer na legalização ou não de discursos intolerantes e portanto Stuart Mill muito atual e muito importante para o século em que viveu mas ainda hoje por um lado na ética através do utilitarismo e por outro lado os contributos que ele deu para o pensamento liberal e portanto isso significa que o pensamento ficou diferente depois das ideias dele diria que sim isso leva-nos para um diálogo muito interessante sobre o papel do filósofo na história da filosofia se temos uma historiografia mais dos nossos grandes heróis e então ou pelo contrário se temos uma visão mais sistémica ou seja se não tivesse havido Kant teria havido outro Kant porque a história da filosofia encaminhava-se para uma síntese por exemplo entre o racionalismo e o empirismo portanto isso já nos leva para questões de história da filosofia agora Stuart Mill é fundamental não só para a filosofia política mas sobretudo para o modo como pegou no utilitarismo que já vinha de trás e o cruzou com ideias da Grécia Antiga e conseguiu promover um utilitarismo de um modo que o seu antecessor Bentham não havia conseguido fazer nós já falámos sobre a importância de Stuart Mill para o pensamento filosófico do século XIX e vamos agora à ideia-chave que é esta ideia de utilitarismo de Stuart Mill primeiro porque ela foi tão importante e depois vamos perceber onde é que ela vem como é que ele chega a este conceito que deu forma a muito pensamento o utilitarismo nasce não com Stuart Mill nasce com Jeremy Bentham que era o melhor amigo do pai de Stuart Mill James Mill e o utilitarismo nasce como uma procura de pensar a ética a uma luz diferente daquela que havia sido feita até então por um lado os utilitaristas não aderem ao pensamento ético de fundamento religioso isto é à ideia de que um determinado texto contém as normas morais que devemos seguir e que esse texto a bíblia claro está e as interpretações que se fazem dele é que devem comandar a moralidade mas por outro lado os utilitaristas também se opõem à metafísica e opõe-se aquilo a que Stuart Mill chama no seu livro chamado utilitarismo a escola intuicionista ou seja à ideia de a priori à ideia kantiana de que é possível pensar a moralidade através de uma razão pura e portanto o utilitarismo representa um projeto ético por um lado laico no sentido de não apelar a Deus ou a qualquer tipo de fundamento divino e por outro lado não apelar também a questões ou áreas a priori da razão ou seja podemos dizer em termos muito sintéticos que o utilitarismo é o nome que o empirismo tem quando a partir do empirismo se faz ética há pouco o David falava que ele tinha ido buscar esta ideia aos gregos a que gregos e como é que esta ideia se vai construindo? A teoria da obrigação moral do utilitarismo não tem a meu ver uma fonte direta nos gregos mas a ideia de felicidade que está presente no utilitarismo de Stuart Mill vai beber aos gregos vamos procurar sintetizar o que é que vai diretamente a Bentham e aquilo em que Stuart Mill pretende recuperar os gregos o princípio da utilidade defendido por Stuart Mill é o princípio da utilidade que Bentham já havia defendido isto é que uma ação é eticamente correta nós consideramos uma ação boa se ela tende a promover a felicidade logo aqui vemos que o utilitarismo é um consequencialismo nós para medir se uma ação é correta ou não não vamos olhar para os motivos da ação não vamos olhar para a ação em si vamos olhar para as consequências que ela tem nos envolvidos e portanto qualquer utilitarismo mesmo utilitarismos mais contemporâneos nos quais não entraremos são éticas consequencialistas o que interessa é o que fica do ato não é? é a consequência do ato nos outros exatamente ou seja o que interessa é o que fica do ato e a variação agregada de felicidade no utilitarismo clássico e portanto para Stuart Mill agir bem é promover a felicidade geral ora até aqui Stuart Mill diz o que Bentham já havia dito mas qual foi a grande crítica que o utilitarismo de Bentham havia recebido era uma moral feita para porcos para porcos para porcos porque os porcos também têm prazer se a felicidade é prazer e se uma ação ética é promover a felicidade e se a felicidade é ter experiências de prazer então qualquer animal como os porcos conseguem ter prazer rebolam-se na lama comem e portanto Stuart Mill vai introduzir uma distinção dentro do seu hedonismo que Bentham não havia introduzido e que em certo sentido nos recorda Epicuro e o Epicurismo isto é a distinção entre prazeres inferiores e prazeres superiores enquanto que para Bentham o mestre o professor de Stuart Mill apenas tínhamos de ter em conta no cálculo do prazer a duração e a intensidade isto é critérios meramente quantitativos Stuart Mill em parte tendo de beber a Epicuro e em parte a meu ver também influenciado pelo eudemonismo de Aristóteles vai introduzir uma distinção entre prazeres superiores e inferiores e vai dizer a sua frase famosa mais vale ser um Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito isto é há prazeres que pela sua própria natureza basta uma pinga desse prazer basta um pouco desse prazer superior para compensar uma quantidade ilimitada de um prazer inferior e é aí que Stuart Mill vai fazer uma síntese interessante entre questões mais quantitativas do utilitarismo de Bentham e questões mais qualitativas que vêm da tradição grega isso faz lembrar aquela rainha portuguesa que dizia que mais vale ser rainha por um dia do que luqueza a vida inteira sim em certo sentido é isso que Stuart Mill nos diz não na questão dos títulos o utilitarismo está ligado a uma ideia de profunda igualdade mas sim numa ideia de que há determinados prazeres que não se podem colocar na mesma balança do que outros porque são qualitativamente diferentes pode-se perguntar para que é que serve o utilitarismo o utilitarismo é útil para quê? essa é uma bela pergunta o utilitarismo serve para responder em termos de história da filosofia para responder àqueles como Nietzsche e como pensadores dentro da própria religiosidade que dizem que sem Deus não é possível pensar ética portanto o utilitarismo oferece o melhor quadro conceptual para quem quer pensar ética e para quem quer pensar a obrigação moral sem necessariamente pensar no legislador universal sendo Deus esse legislador universal não é? sim sendo Deus esse legislador universal ou seja o utilitarismo não é sinónimo de ateísmo mas é um agnosticismo moral isto é pode haver utilitaristas crentes mas em que Deus não desempenha um papel relevante na teoria ética portanto o utilitarismo é uma bela pergunta para que é que serve o utilitarismo serve para podermos pensar na ética e para podermos pensar na obrigação ética sem recorrermos nem a questões que nos remetem para Deus nem a questões que nos remetam para um incondicionado kantiano que não deixa de ser uma maneira racionalista de falar da alma e portanto para quem quiser ter uma visão 100% laica da ética mas sem abdicar da ideia da obrigação moral o utilitarismo é aquilo que está à procura David Ehrlich também podíamos resumir esta teoria de Stuart Mill é um pouco que os fins justificam os meios ou seja se produzirmos felicidade não interessa a forma como lá chegamos ou isto não faz sentido faz todo o sentido essa é uma das principais críticas que se podem colocar ao utilitarismo isto é se uma ação boa é aquela que tende a promover maior felicidade geral então por vezes os fins justificam os meios parece-me que aqui devemos em primeiro lugar reconhecer que esta é uma das principais objeções ao utilitarismo John Rawls um dos críticos do utilitarismo que curiosamente depois até vai ser criticado por Nozick por dizer que ele até é um bocadinho utilitarista mas não vamos por aí diz que o utilitarismo permite que tratemos algumas pessoas como meios para a felicidade geral isto é imaginemos que nós vivemos traduzindo em terceiro para uma pessoa em terceira eu peço desculpa mas aí não consigo chegar porquê? porque atenção a isto que é o utilitarismo não deve ser confundido com o egoísmo ético portanto eu posso de acordo com uma visão estrita do utilitarismo porque eu queria também introduzir aqui uma certa nuance naquilo diga, diga, David numa visão estrita do utilitarismo sim nós podemos criticar o utilitarismo por permitir sacrificar o interesse de uns em prol do interesse geral mas não é interessei porque não é em prol do meu interesse é em prol do interesse geral ou seja e da felicidade alheia portanto o utilitarismo não busca a própria felicidade é a felicidade do outro exatamente ou seja se alguém tem uma casa numa comunidade numa aldeia uma vila pensemos isto no sítio onde está aquela casa descobriu-se um sítio para extrair água e é preciso construir ali uma instalação para retirar água um poço e conseguir fornecer água àquela comunidade o utilitarista dirá que mesmo que aquela pessoa não queira bom estamos a sacrificar a felicidade de uma família para promover a felicidade geral de toda a comunidade mas isso é muito diferente dizer que podemos tirar a casa daquela pessoa para ficar com aquela casa ou para fornecer água a outra família ou seja o interesse individual ou de pequenos grupos pode efetivamente ser sacrificado mas sempre para promover o interesse geral e portanto eu diria que podemos criticar o utilitarismo e é uma das grandes críticas que lhe é feita por não proteger suficientemente os direitos do indivíduo mas não o podemos criticar por ser interesseiro porque ele tem sempre a felicidade geral como objetivo mas aqui se tivermos uma ótica acerca do utilitarismo que se chama utilitarismo das regras e não utilitarismo dos atos conseguimos apresentar uma contra-objeção a esta objeção e dentro de um quadro utilitarista tornar difícil o sacrifício de minorias por maiorias Para fecharmos esta nossa conversa sobre Stuart Mill David Ehrlich porquê que é tão importante ter Stuart Mill no programa neste caso do décimo ano no secundário porquê que é tão importante a este autor? Kant e Stuart Mill que são os dois autores os maiores representantes de uma ética deontológica e de uma ética utilitarista ou consequencialista se preferirmos são dois modos de pensar ética que são até modos complementares se quisermos pensar numa vida de excelência de virtude de compromisso inabalável com a responsabilidade moral podemos pensar canteenamente mas para resolver dilemas éticos práticos questões éticas práticas o quadro kantiano não fornece uma metodologia satisfatória isto é perante a magnitude do imperativo categórico de Kant muitas vezes nós ficamos sem saber o que havemos de fazer o utilitarismo enquanto grande quadro conceptual permite criar metodologias de decisão em caso de dilemas éticos que nos permitam chegar àquela decisão que nós acharmos e que nós consideramos a mais adequada para a felicidade geral portanto é relevante o estudante de décimo ano compreender que para além desta ética do absoluto que é a ética kantiana esta ética da razão tornada o fundamento sagrado da moralidade temos também uma ética mais terra a terra mais humana no sentido de mais aplicável ao cotidiano daquilo que é o ser humano e que portanto é mais ajustada a dilemas concretos do dia a dia seja dilemas pessoais seja dilemas éticos a nível da própria política e da forma de estar dos países por exemplo em toda a discussão atual das vacinas e das suas consequências nós não podemos deixar de ser inspirados por Stuart Mill porque todo o medicamento toda a medida de saúde tem prós e tem contras e o que acontece com o utilitarismo e que não acontece com a ética de Kant é que permite medir os prós e os contras enquanto que a ética deontológica basta haver um contra que a solução já não é ética e muitas vezes em questões concretas a ética deontológica deixa-nos sem nenhuma solução e essa é uma das críticas que podem ser feitas à ética de Kant a ética utilitarista permite que nos sentemos à volta de uma mesa e pensemos assim como é que vamos valorizar os pontos a favor desta medida de saúde por exemplo como é que vamos valorizar os pontos contra que peso é que vamos dar a cada pró e a cada contra que surja qual é que é o saldo global e então é uma ética que nos permite decidir é uma ética amiga da decisão e sobretudo tem do sempre como fito a felicidade alheia sim a felicidade alheia mas para o calco de felicidade geral a minha felicidade também conta enquanto que a ética kantiana apesar de Kant ser um iluminista e um homem laico não deixa de ser em certo sentido uma ética altamente influenciada pelo espírito protestante da autorrenúncia e do sacrifício a ética utilitarista também valoriza o sacrifício isto é se eu sacrificar a minha vida para proteger a vida de cinco é um sacrifício ético mas simplesmente eu sacrifico a minha vida e ninguém beneficia com isso aí já não estamos perante o sacrifício como virtude portanto o utilitarismo valoriza a felicidade geral que é sobretudo a felicidade alheia mas a minha modesta e humilde felicidade também conta para esse calco muito bem muito obrigada David Erlich por esta conversa os cuidados da gravação são de João Carrasco a ideia a edição de Maria Floro Pedroso a produção de Ana Fernandes e já sabe sempre que ouvir esta música está com o Serviço Público Bloco Notas é um programa para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou também numa companhia e numa necessidade para quem quer saber mais o Serviço Público Bloco Notas está em todo o lado em podcast agora também no RTP Ensina temos centenas de episódios sobre quase todas as matérias e o Serviço Público Bloco Notas aparece quando um dia acaba e outro começa até para a semana e até para a semana